Boa tarde a todos. A economia brasileira voltou a registrar alta na taxa de crescimento econômico no terceiro trimestre deste ano. De acordo com um levantamento divulgado na manhã desta sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB, produto interno bruto que registra todas as riquezas produzidas no país, teve alta no terceiro trimestre deste ano de 0,1% em relação ao trimestre anterior. Com esse resultado do PIB, a economia entrou em processo de retomada do crescimento econômico. Tiveram destaques na alta do PIB a indústria com crescimento de 1,7% e os investimentos com crescimento de 1,3%. De acordo com o Ministério da Fazenda, os indicadores anteriores sinalizam a continuidade da trajetória de crescimento econômico também para o quarto trimestre. Além do resultado positivo do PIB, em outubro, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego da série histórica, 4,7%, e tem aumentado o salário dos trabalhadores. Em nota divulgada há pouco, o Ministério da Fazenda afirma que a economia brasileira apresenta fundamentos macroeconômicos sólidos e tem todas as condições para apresentar no quarto trimestre e também em 2015 um crescimento mais intenso, garantindo e ampliando as conquistas da população brasileira, em especial da população de trabalhadores e de menor renda. De Brasília, Daniela Almeida.